Como é que é a maldinha do Youtube? Daqui é Alex deixeira para mais um vídeo e ontem, ou melhor, e hoje, como devem estar aqui e já acho que já dá para perceber pela minha cara, como devem ter percebido ontem fiz uma live muito grande ainda, maior live do canal e disse que estava preocupado com a nota dos exames e que não sabia se ia continuar a fazer lives, dependia das notas dos exames e que só não queria chumbar porque ia ficar muito abalado e eis que aconteceu tudo pelo melhor, mas tive 15 a matemática, depois as outras duas notas foram muito baixas, mas passei, tive 12 a inglês e 10 a português, não me perguntei o que é que se passou com o inglês, eu estava super confiante, mas acho que os critérios de correção eram absurdos e não é desculpa minha, foi logo a professora de inglês que corresponde à direção, também está na direção, é vice-diretora, vice-diretora não, é adjunta da direção, peço desculpa, disse logo que os critérios que eram muito complicados, mas o que interessa mesmo é que consegui aquilo que queria, agora é esperar, não sei se vou à segunda fase, ainda vou pensar bem com calma e mais tranquilo, devo ir à segunda fase até por uma questão de tentar ainda melhorar mais um bocado, mas vou muito mais tranquilo, muito mais na paz, sabendo que já passei e muito provavelmente estou a poucos dias de voltar a ingressar no curso que quero. Ok, manos, muito obrigado pelo vosso mega apoio, ontem foi sem dúvida fulcral e acho que ajudou-me muito a manter a calma, muito obrigado a todos os que estiveram lá, muito obrigado a todos os que hoje me mandaram mensagem, quer seja pelo Facebook, ou os meus amigos pessoais me mandaram mensagem a perguntar como é que tinha corrido e agora da manhã, não vou fazer live, porque muitos de vocês não sabem, mas eu fiquei até às 5 ou quase 6 da manhã em live e depois tive quase direta, não dormi nada, vou descansar agora um bocadinho e logo à noite entramos em live stream outra vez. Muito obrigado a todos os que estiveram aí desse lado, deixem um mega like para mostrarem que também estão felizes aqui comigo e espero que tenham gostado deste vídeo e espero que tenham ficado felizes e não se esqueçam que acima de tudo isto sem vocês não tem graça nenhuma, a continuação, obrigado por terem assistido e fiquem bem! Tchau, tchau!